A gente vai falar um pouquinho do que a gente não deve fazer. A gente deixou essa lição por último, porque o que não se deve fazer, provavelmente você já viu na vida, muitas vezes. Então a gente vai só relembrar alguns pontos aqui, provavelmente você vai conectar isso com algumas pessoas ou gestores que já passaram pela sua vida. O que a gente não deve fazer? Nós temos dois slides aqui, eu vou passar os pontinhos com vocês. Primeiro ponto, fazer promessa e não cumprir. Se tem um negócio que irrita as pessoas, seja ela seu gestor, seu subordinado, seu par, é você combinar um negócio e não entregar. É difícil a gente administrar isso, a gente cumprir todas as nossas promessas, talvez seja difícil. E aí o maior exercício é você combinar alguma coisa que você possa entregar. Então cuidado com isso. Dois, ser muito orientado para a parte interna, ou seja, você só olhar para o seu próprio umbigo. Era o que a gente estava falando do nosso locus interno, né, Gabriel? Então, eu sou o cara de RH, sou o diretor de RH da companhia. Eu só me preocupo com os processos de RH. Eu quero fazer o melhor processo de RH possível para os funcionários de RH. Se ele não funcionar para as outras áreas, o problema das áreas. O meu problema está resolvido. Esse é um problemão que a gente tem, né? Então, a gente precisa sempre ouvir o ambiente externo, é transportar um pouco para o nosso locus externo, lá que a gente conversou nas lições anteriores. Então é conectar. Se eu sou uma área prestadora de serviço, eu preciso entender o que o meu cliente precisa. E aí a gente vai tomando as decisões, construindo as coisas. 3. Resistir às mudanças. Por que resistir às mudanças é um problema ou pode ser uma falha, gente? Porque 99,9% das lideranças de qualquer empresa ou de qualquer sociedade tem por premissa serem agentes de mudança, e não âncoras de mudança. Tá certo? Então a ideia aqui, de novo, é a gente estar sempre aberto a elas. Não precisa necessariamente estarmos aptos a adotar a mudança de imediato, mas a fazermos as análises, as críticas necessárias para que as mudanças, sim, ocorram. 3. Quarto ponto. Ser identificador de problemas e não solucionador. Eu, sem querer, já brinquei com isso nas lições anteriores. Nós que somos gestores e que temos uma função de liderança, o que mais se espera da gente é solução dos problemas. Não que os problemas sejam simplesmente apresentados. Então essa discussão com os nossos gestores ou com as nossas equipes tem sempre que ser focada nas soluções. E digo para vocês com muita tranquilidade que se a gente não cuidar disso nas discussões, a tendência disso aqui se transformar numa choradeira generalizada é gigantesca. Porque todo mundo tem problema, gente. Seja problema pessoal, seja problema organizacional, todo mundo tem problema. Mas nem todo mundo tem a disposição de olhar para aquele problema e falar como é que eu posso tratar isso de uma forma diferente. E esse papel é nosso na função de liderança quando a gente estiver exercendo. Conquistar o superior e não os pares e liderados. Isso aqui também é um problemão clássico. É o que a gente brinca do líder, não, mas do gestor marqueteiro. Que ele quer fazer bonito para o chefe, consegue fazer bonito para o chefe, mas ele não contribui para o ambiente no qual ele está inserido. E isso mina qualquer possibilidade de desenvolvimento de ações depois ou de construção de relações de confiança, que é o que a gente vem falando o tempo inteiro, né, gente. Então, o chefe é um. Numa empresa, numa organização, você vai ter vários pares, vários subordinados. Então, essa construção de confiança precisa vir em todos os níveis para que você possa se sustentar e desenvolver as pessoas e desenvolver as equipes. Por último, mas não menos importante nesse primeiro slide, né, é focar no próximo cargo e não no atual. Pô, Ricardo, o que isso quer dizer? É o cara que entra na empresa, hoje, como analista, ele já põe na cabeça que quer ser gerente daqui cinco anos. E ele fica com aquilo na cabeça. Mas ele não faz nada como analista pra merecer caminhar na companhia pra que um dia ela se torne gerente. Faz sentido o que eu tô dizendo pra vocês, gente? Tá cheio de gente por aí que é assim, né? E não é conservadorismo meu, né? Assim, as pessoas hoje, quando elas começam as carreiras, cada vez mais as pessoas têm pressa com isso, né? E aí elas projetam uma ascensão meteórica, mas não fazem nada pra isso e aí o grau de insatisfação é muito grande, né? A sensação de injustiça é muito grande. Então, pra que isso seja mitigado, volto a dizer, é construção de confiança sempre e diálogo muito aberto, né? Isso vale pros liderados, mas vale pro líder aqui também, né? Não adianta ele pensar em ser diretor da companhia se ele, como gerente, não tá resolvendo o problema, não tá fazendo as entregas combinadas, beleza? Seguindo aqui, exagerar na autopromoção e política, né? É o gestor blasé mesmo, que conversa fiado, conversa pelos cotovelos, faz propaganda dele pra todo mundo, mas no frigir dos ovos não entrega muito, né? Tem aquela percepção coletiva de que é um cara meio pedante. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? A gente pode se autopromover, sim, mas através das entregas que a gente faz, né? Não precisamos ficar o tempo todo na mídia, né? Exposto nesse sentido. Ser arrogante, ríspido e sem senso de humor, né? Isso aqui, como eu falei, né? Nós estamos relembrando algumas coisas que são meio óbvias aqui, mas, de novo, aqui é respeito. Se uma pessoa que tá numa função de liderança, ela não consegue respeitar as pessoas que estão em volta, fica muito difícil dela se sustentar ali no longo prazo. Não ter coragem pra contestar o sistema, né? Então, é ficar subjugado aquilo ali, né? É o que eu costumo brincar da pessoa ficar, se fantasiar de vaso de planta, né? Dentro da empresa. Então, ele fica lá paradinho, né? Ninguém dá falta dele, ninguém sente falta, ninguém pergunta por ele, ninguém quer saber o que tá acontecendo com ele, ninguém manda ele embora, porque tá ali paradinho e incomoda ninguém, né? Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Nós, como gestores, como líderes nessa condição, como falei com vocês, né? Nós somos agentes de transformação. Então, por definição, a gente não pode ficar se omitindo na hora que o sistema precisar ser contestado. Beleza? Não vamos esquecer disso, não. Não desenvolver a própria sucessão. Isso daqui, pra mim, é um dos... Eu não vou nem dizer que seja uma falha, mas é uma das principais dificuldades pra quem tá numa posição de liderança. Por quê? Porque isso depende também muito do contexto de empresa no qual você está, né? Pô, o Ricardo, às vezes, não tem recurso, né? De fato, a política da empresa é trabalhar com um profissional júnior mesmo, na hora que o cara vai ficando sênior, a empresa pede pra eu mandar o cara embora porque tá ficando muito caro. Eu sei que isso acontece, gente. Sei mesmo, assim. Agora, a gente não pode tirar isso do radar, não, hein? Por quê? Volto a dizer. Porque se a gente não desenvolver a nossa própria sucessão, a nossa carreira fica em jogo, né? Porque ao mesmo tempo em que você reclama disso, você quer ser promovido. Não quer ser promovido? Na grande maioria das vezes, a gente quer. Mas como é que você vai ser promovido se você não tem ninguém pra sentar no seu lugar? Me explica. Você acha que a empresa onde você tá vai fazer isso? Não vai. Aí o que que isso acaba virando? Turnou vídeo pessoal, né? Você continua querendo ser promovido, a empresa não vai fazer isso por você, porque não dá, de fato, porque não tem ninguém pra pôr no seu lugar. Aí o que que você faz? Você começa a mandar o currículo pra fora e vai mudar de empresa. Não pensar em crescimento e melhoria contínua. Somos agentes de transformação, pessoal. Somos agentes de transformação. Temos por obrigação, né? Contestar o sistema, buscar oportunidade de melhoria sempre, de inovação, sempre. E por último, mas não menos importante, não acompanhar as mudanças externas. Pô, Ricardo, mas como é que eu vou acompanhar isso? Ó, gente, o Google tá aí pra ajudar. A gente tem várias fontes de informação, mas a gente tem que monitorar o que tá acontecendo em volta, porque quando a gente menos esperar, o mundo pode engolir a gente mesmo. Pode surgir uma solução do nada, né? Tem os casos clássicos aí, tipo Uber, Netflix, etc., que ninguém imaginava que um dia isso pudesse acontecer e aconteceu, né? Então, outro dia eu tava vendo um caso também super interessante de uma empresa dessas que trabalha com transporte marítimo, de containers marítimos, né? Que eles estão com um laboratório, estão investindo pesadamente hoje em impressões em 3D. Porque eles já estão antevendo que nos próximos 10 anos, mais da metade das cargas transportadas por navio vão ser impressas. Então, você vai poder mandar por e-mail uma máquina, né, lá da Alemanha pro Brasil, e a máquina vai ser impressa aqui no Brasil. Não vai precisar mais transportar as peças da máquina por navio pro Brasil, né? E aí? E aí, gente, como é que faz com isso? São coisas assim que a gente dá meio que uma pirada, mas são pontos que a gente que está em função de liderança ou que almeja estar em função de liderança, a gente precisa estar antenado, pelo menos no negócio em que a gente está. Obrigado. Obrigado.